Explode PE, tá tipo efeito nuclear Na dose de uísque tu vem rebolando e joga safada Ela chega no body, a novinha ela quer aparecer A novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Hoje o ZW cantando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Mete a decisão com o ZW cantando, uma novinha então chega pra cá a mulher Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Fui se botar meu piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ei, ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Fui se botar meu piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Fui se botar meu piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ei, ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Fui se botar meu piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Fui se botar meu piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar DJ sério no beat, brabo demais Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Quatro e meia da manhã Efeita ficou gostosa, vem rebolando a bunda e jogando a tua chota Vou te botar de quarto, vou te botar de costa Na dose de uísque tu vem rebolando e joga Vou te botar de quarto, vou te botar de costa Na dose de uísque tu vem rebolando e joga safada Ela cê quando pode, pra novinha ela quer aparecer Pra novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Tô de ZW cantando pra tu, pra novinha ela tá na intenção Pra novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Vendo a decisão com ZW cantando Vamo lá vindo, chega pra cá mulher Vai que vontade de cuidar, vai que vontade de cuidar Vou te botar meu piró com a roliça, tu vem com a buceira e começa a sentar Vai que vontade de cuidar, vai que vontade de cuidar Vou te botar meu piró com a roliça, tu vem com a buceira e começa a sentar Vai que vontade, vai que vontade de cuidar, vai que vontade de cuidar Vem com a buceira e começa a sentar Vai que vontade de cuidar, vai que vontade de cuidar Vou te botar meu piró com a roliça, tu vem com a buceira e começa a sentar Vai que vontade de cuidar, vai que vontade de cuidar Vou te botar meu piró com a roliça, tu vem com a buceira e começa a sentar Tão mais parado de recife, Alex, Alex, Alex Tê L num beat, é muito L na mente